No início da coletiva, Michele, o Fábio Carilli destacou o quanto foi complicado para ele, claro, para o Corinthians, perder a Florida Cup para um dos maiores rivais do São Paulo. Na sequência, a equipe deslanchou, ganhou o Campeonato Paulista, atualmente tem 25 jogos de invencibilidade, lidera o Campeonato Brasileiro com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado e dos grandes times aqui de São Paulo, é a única equipe que manteve o treinador no cargo, já que o São Paulo demitiu Rogério Senne, o Santos, a mesma coisa em relação ao Dorival Júnior e o Palmeiras com o Eduardo Batista. O Carilli foi perguntado a respeito de ser o único dos técnicos dos times grandes de São Paulo ainda a permanecer no cargo e ele surpreendeu na resposta. Vamos acompanhar. Das três, duas eu sei bem o que aconteceu, foi uma sacanagem, das três, duas eu sei bem o que aconteceu, isso deixa triste, mudanças aqui é a nossa cultura, mas como acontecem algumas mudanças me deixam muito chateado. Sei que agora vocês estão olhando eu de uma outra forma e eu não vou mudar aquilo que eu penso, as minhas convicções. Quando ninguém acreditava ou poucos acreditavam e eu tinha uma linha de trabalho, eu sei que agora tem muita gente acreditando e eu continuo com essa mesma linha de trabalho. Fábio, eu ia fazer outra pergunta, mas você deixou quicando aí, duas você sabe que foram sacanagem? Quais? Duas. Quais? Duas. Antiético pra caramba falar, né? Vocês sabem que já iam ter essa minha resposta. Coisas que, tem coisas que vocês não vão saber nunca, gente, aprendam isso. Tem coisas que acontecem no futebol, em vestiário, que vocês não vão saber nunca, aqui no Corinthians e em qualquer outro lugar. Isso vai ser sempre assim, pode ter certeza. Tá aí o enigmático, Fábio Carilli, jogo importantíssimo, Corinthians e Ponte Preta, mas a coletiva terminou dessa maneira. Todos os jornalistas se perguntando quem seriam esses dois treinadores. Eu tenho o meu palpite, mas eu vou deixar aí claro para os nossos especialistas, Chico Lang e Celso Cardoso. Quem seriam esses dois treinadores? Boa noite. Ixi, agora pegou, hein, Santos? Eu, eu, na verdade, pelo que tenho acompanhado também e já ouvi de algumas pessoas nos bastidores, o Santos. Donival Júnior? Donival Júnior, sem dúvida. Né? E não tenho muitas informações sobre Eduardo Batista e Rogério Senni, mas acredito que seja Eduardo Batista. Eu também acho que foi ele que estava falando do segundo do Eduardo Batista. Né? Eu acho que sim. Mas, enfim, vai saber, né? O Carilli não quer falar, não quer dizer, mas se falou que é sacanagem, porque foi mesmo. Né? E sabe como é que é, né? Às vezes, nada contra o Palmeiras. O Palmeiras tentou o direito de trocar treinador. Como o São Paulo também, como o Corinthians também. Só que, às vezes, a gente sabe que tem jogador que, em vez de ajudar, atrapalha, né? Tem jogador que... Agora, uma coisa é verdade. Se o São Paulo ganhar do Santos jogando bola, tá na cara que foram os jogadores que derrubaram o Rogério Senni. Isso aí, sem dúvida nenhuma, né? Então, aí, esse outro, esse segundo, o Eldor Ival, que foi derrubado lá pela turminha... O Eldor Ival não tem a menor dúvida. Todas as dúvidas são se ele se referir ao Rogério, se ele se referir ao Eduardo Batista. Se o São Paulo ganhar do Santos, pode estar certo que o segundo é o Rogério Senni. Aí, que deve ter sido puxado o tapete. Mas, enfim, o Caribe jogou no ar isso aí.